Então, gente, olha o estado do meu pé de mamão, tortinho. Esse mamão, ele começou a secar e a morrer, esse mamão, esse pé de mamão começou a secar e ia morrer. O Isaac suspeitou que fosse xixi do Simão, mas não é. Eu imaginei que a raiz estivesse apodrecida depois de tanta chuva. Aí eu tirei um pouco de terra, olhei, não era. E de tanto o Saulo ficar passando, correndo ali, tombando nele, ele acabou não criando uma raiz profunda e começou a cair as folhas, a secar. Os outros dois que eu plantei na mesma época são bonitos. Já tá dando até mamãozinho já. Esse pé de mamão deve ter acho que nem um ano. Aí agora eu vou tentar salvar ele. Não sei se vai funcionar, vou tirar ele e replantar. E hoje ele amanheceu mais tombado do que antes. Ele não tava assim não. Provavelmente foi o Saulo correndo aqui, que passou e trombou nele de novo. vem, vem cá. Vem, vem cá. E aí E aí Próximo dia Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.